Nós vamos conversar a partir de agora com o pré-candidato à Prefeitura de Terezina pelo MDB, o diretor do Hospital Universitário, o doutor Paulo Márcio. Seja bem-vindo à Bancada Piauí. Bem-vindo, bom dia, boa tarde para muitos. Estou aqui na Bancada Piauí com muito orgulho. Doutor Paulo, a gente está acostumado a falar com o senhor aqui na Bancada Piauí, a tê-lo como entrevistado, como autoridade na área de cardiologia, de saúde. E gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência de onde é que surgiu esse desejo de entrar na política, essa caminhada rumo à Prefeitura de Terezina nessa pré-candidatura. Qual é o sentimento nas ruas? Qual é o sentimento no seu coração? É, e é de coração. Eu nasci para cuidar de gente e para servir. E quando eu entendi que a partir de uma gestão eficiente e eficaz, a gente consegue beneficiar o maior número de pessoas, ficou muito desenhado em minha cabeça que chegaria o momento de me apresentar, não apenas como um médico, como um professor da Universidade Federal, mas como uma nova opção e uma nova ideia para Terezina. O senhor está convicto disso? Sim. O MDB, um partido que sempre elegeu prefeito, um partido grande, já se falou que o doutor Paulo Barros podia ser o vice de alguém. Como é que o senhor imagina isso? Sim, estamos convencidos. E o MDB deve, nos próximos dias, o entendimento, as conversas caminham para que nos próximos dias a gente renuncie oficialmente essa decisão. Que, na verdade, quem a gente quer estar presente, estar perto, é dentro do coração do povo de Terezina. Esse é o nosso objetivo. Afinal, o povo é soberano e ele, sim, decide quem é melhor para Terezina. Eu estou convencido de que ninguém é dono dos votos de Terezina. Terezina não é curral eleitoral de nenhuma liderança política. Nesse instante, eu, humildemente, como médico, como cardiologista, como professor da Universidade Federal, venho aqui, de uma maneira muito humilde e serena, apresentar-me. O senhor tem aí, eu devia dizer, o senhor tem aí três grandes concorrentes. O doutor Pessoa, que é o prefeito atuado de Terezina, o candidato Silvio Mendes, que já foi prefeito duas vezes, e o deputado Fábio Novo, que tem o apoio do governador, de vários deputados, de vários vereadores. Ele é um bloco forte. Como é que o senhor fica no meio dessa gente toda? Eu fico do lado de Deus, eu fico do lado das pessoas. Eu estou muito convencido, quando eu olho para a história de Terezina, e vejo que Terezina nunca elegeu um blocão. Eu lembro que, de 1985, quando o maior prefeito da história de Terezina, o professor Alferrais, ganhou uma eleição linda contra o PFL, com o governador, o Napoleão, com o Freitas Neto. O candidato, na época, era o deputado do meu amigo, o paciente, Ásila Lira, ganhou com mais de 15 mil votos de maioria, e o discurso e a fala do professor Alferrais foi marcante. Foi uma vitória do povo de Terezina. E isso já aconteceu várias vezes com o Mão Santa, quando ganhou a eleição, a turma dizia que o Mão Santa não passava de Buriti do Lope, lá de Panaíba. Ganhou a eleição, de novo, do Átila, como candidato a governador. O Elton Dias também fez uma campanha linda contra o Hugo Napoleão, sozinho, com Deus e o povo. E o Firmino também. O ex-prefeito Firmino ganhou uma eleição sozinho contra o blocão. Sabe por quê? Porque quando o povo quer, quando se está no coração do povo de Terezina, quando se tem a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, os exércitos rendem-se. Doutor Paulo, a gente acompanha, dentro do MDB, diversas falas públicas que acabam destoando muitas vezes. A gente, enquanto jornalista, percebe que publicamente existe ali, é um grupo que apoia fortemente essa sua pré-candidatura, e existem outros grupos dentro de um partido que é amplo, que é plural, que apoiam um outro entendimento. Isso é natural dentro da política, isso é natural dentro de todos os partidos. Como é que o senhor analisa hoje esse cenário interno dentro do MDB? O MDB é um partido protagonista. Sempre exerceu protagonismo no Brasil, no Piauí e em Terezina. Depois que o terezinense voltou para o prefeito de Terezina, jamais elegeu outro prefeito que não fosse do PSDB ou do MDB. Terezina espera por um projeto do MDB, não apenas um plano de governo, mas um planejamento de governo que tenha as pessoas, que tenha o cidadão de Terezina. Isso mesmo, o terezinense como foco, um planejamento de gestão que possa melhorar diretamente a vida do terezinense. O MDB tem uma história de amor com Terezina. O ex-governador Alberto Silva dizia isso. E é em nome dessa tradição, e é em nome dessa história, que Terezina espera, de uma maneira serena, tranquila, Terezina espera que o MDB esteja lá para defender Terezina e para conduzir Terezina de novo para um protagonismo. Isso mesmo, Terezina é uma capital grande, forte, que precisa se posicionar de novo como outras grandes capitais, como Fortaleza, como Recife. Terezina deve e pode muito mais, pode ter um protagonismo no Nordeste e no Brasil. Doutor Paulo, o senhor médico, cirurgião, MDB. Doutor Pessoa também mete, cirurgião, MDB. Tem diferença aí do doutor Paulo, doutor Pessoa? Primeiro, sou um homem de respeitar o próximo, especialmente respeitar os mais velhos. Esse é um dever de todo cidadão. Eu tenho respeito pela trajetória de vida do doutor Pessoa. O homem que trocou a enxada por um lápis com 18 anos de idade merece meu respeito. Mas a nossa diferença está na forma de fazer gestão, na entrega de resultados e de efetividade para a vida das pessoas. Você veja o prefeito, que recebeu de Terezina alguns problemas, mas que até o presente momento o terezinense não o avalia de maneira adequada. Não encontrou ainda respostas concretas e soluções para os problemas de Terezina. Já eu tenho o nosso time no hospital universitário, que se tornou o melhor hospital universitário do Brasil. As pesquisas de satisfação apontam para 99,78% de satisfação do usuário do SUS no hospital universitário. E em Terezina, a insatisfação aproxima-se de 90%. A nossa diferença está na maneira de fazer gestão, de trabalhar, de servir e de cuidar de quem precisa. Dr. Paulo, existe uma data para definição dessa unificação em torno do MDB, dessa postura que o MDB vai adotar até o final da campanha. A gente sabe que estamos em um momento de pré-campanha ainda. O presidente estadual do partido, o ex-governador Temisto Cris Filho, fala muito em pesquisas internas, que essas decisões devem ser baseadas em pesquisas internas. Essas pesquisas estão sendo feitas? Estão. E elas já apontam aqui, eu destaco em especial, o professor vereador Zé Nito, que em todas as avaliações de pesquisas aqui em Terezina, é considerado o melhor vereador de Terezina e o melhor avaliado do MDB e presidente do diretório municipal do MDB. Mas eu quero ir mais. Eu quero dizer que realmente ninguém é candidato de si próprio. A gente precisa ouvir. Eu aprendi como médico, como professor, como gestor, que a principal virtude é saber ouvir. Eu estou andando em Terezina, eu estava ontem no Parque Piauí, no centro de Terezina, na comunidade rural, estava lá na usina Santana, na Lagoa dos Afonsinhos, ouvindo as pessoas para trazer um projeto e um planejamento que possa ter o cidadão de Terezina acolhido e no foco principal. O tempo de definir a eleição é no ano que vem. Mas, naturalmente, o filme começa a ficar preto e branco agora, em dezembro, para em março e abril ficar colorido. E a gente saber exatamente o que o teresinense quer. No momento, Terezina não quer as opções tão expostas como estão. Terezina quer um projeto diferente, um projeto que olhe a cidade e que cuide especialmente de quem mais precisa do poder público. Eu estou me dirigindo aqui a você, que está no município de seu, a senhora que vai hoje no Porto de Saúde buscar o Losartana para a pressão, e não tem. Você, do Mucambinho, que tem diabetes, que precisa buscar o seu glifagem no Porto de Saúde, não tem. As quatro ambulâncias do SAMU apenas funcionando dentro de Terezina. Eu me dirijo a você, que está esperando por homens e mulheres efetivos, eficientes, temente a Deus, de família, mas, sobretudo, dispostos a apresentar uma mudança para a Terezina. O senhor falou aí do Fábio Novo, do Acão, falou do Dr. Pessoa, com dificuldade de gerir. O Dr. Silvio Mendes foi um bom prefeito, saiu bem avaliado e é o primeiro lugar nas pesquisas. Eu entendo, quando eu lembro para o governador Alberto Silva, que foi o melhor governador de toda a história do Piauí, ele foi o melhor governador na época dele, no tempo dele. O prefeito Silvio Mendes foi um bom prefeito na época dele, no tempo dele. O Terezina agora espera algo diferente, espera a modernidade chegar. O jovem aqui do Parque Piauí, ele não está esperando apenas por uma quadra de esporte e uma quadra de skate. Ele está preparado agora, é para um porto digital, para criar um ambiente que ele, com o celular dele, possa trazer o cuscuz para dentro de casa e ajudar na família dele. Ele está esperando uma nova gestão, novas opções, inserido Terezina em um novo projeto de gestão que traga desenvolvimento e que ele, jovem do Parque Piauí, do Promorá, do Mucambinho, da Terezina, possa melhorar as condições financeiras dentro de sua casa. Essa nova Terezina precisa de um gestor, jovem, empreendedor, com um histórico de gestão e que tenha um time de técnicos e eu aqui tenho muito orgulho de fazer parte da Universidade Federal do Piauí, que tem ao meu lado, e nós estamos em franca conversas e projetos para apresentar soluções para a Terezina de um novo tempo e fazendo de coração. Eu falo aqui, eu falo por mim, pelo meu sentimento, que a gente tem que colocar muita vontade, muito coração em tudo o que a gente faz. Veja o que aconteceu no Hospital Universitário. Uma gestão eficiente transformou aquela unidade no mais respeitado Hospital Público do Brasil. Doutor Paulo, essa sua pregatura é irreversível, né? Eu acho que só Deus, para dizer assim, meu filho, não é a sua hora, não. E eu acho que Deus tem um propósito especial na vida de cada um de nós. Nós agradecemos muito a entrevista aqui dos nossos estúdios, do doutor Paulo Márcio, pré-candidato do MDB e diretor do Hospital Universitário. Muito obrigada por falar com a nossa audiência.